Fala investidor, nós agora da MMX, quarta e média de 2016, lembrando que caso você queira ter acesso a todos os balanços de todas as empresas da Bolsa, clica aqui no card ou na descrição do vídeo e se cadastra para poder ter acesso a tudo isso e ainda receber um conteúdo diferenciado de como investir em ações em 7 simples passos. Te vejo aqui, que é uma empresa desde 2005, meio nova, voto de 12 anos, código MMXM3 e MMXM11 também. A 11 eu não conhecia, mas o normal, o pessoal investia em 3, ou investia, mineração de minério de ferro, então já é de um setor cíclico, já não gosto muito disso aqui, então é bem complicado esse segmento. Possui minas localizadas em Minas Gerais e Mato Grosso do Sul e capacidade anual de, por volta de 7 milhões de toneladas de minério de ferro. Eu não estudo esse segmento, não sei se é bom ou ruim, mas pelo menos é uma empresa que gera alguma coisa. É do segmento do novo mercado, pega logo no N100%, apresentei por bons sinais. É um free float por volta de 27%, então tranquilo para se tornar sócio. Olha quem está aqui como sócio, o cara, o equipatista, temos outros fundos também na empresa, e aí é isso que eu falo, quando você delega o seu dinheiro para alguém, vamos ver aqui como é que estão os dados da empresa, tem um volume bem baixo, não tem como se tornar sorte dessa empresa, assim com segurança, até tem uma liquidez diária aí, mas muito baixa. E o que importa está aqui, os dados aí, patrimônio negativo, a análise já acaba aqui, porque é uma empresa praticamente quebrada. É uma receita que vinha crescendo até 2014, depois despencou aí, 2015, 2016, nunca teve lucros consistentes, prejuízos bilionários, gerações de caixa negativa, até pode ter melhorado um pouquinho aqui, assim, em 2016, mas patrimônio negativo não há o que falar, né? Então realmente, na minha opinião, assim, não há o que você ganhar com essa empresa, a gente tiver uma péssima geração de caixa, não distribui dividendos, e a cotação só cai, né? 80% quase todo ano aí. Então é isso que acontece com o seu dinheiro, quando você investe em empresas assim, né? Uma empresa que já esteve aí valendo, vamos ver aqui, 2.500 reais, hoje está por volta de 3 reais. Então realmente, sim, é isso que acontece com o seu dinheiro, quando você investe em empresas que não tem lucros consistentes. Então simples assim, não é manipulação na bolsa, não é manipulação do EIC, é basicamente empresas com balanço ruim, você como sócio não ganha dividendos, não ganha crescimento da cotação, não ganha nada. É bem simples, então, assim, minha nota para essa empresa, nota 1, porque não há a menor condição, assim, de você se tornar sócio de uma empresa assim, patrimônio líquido negativo, você já vai entrar para pagar a conta, é claro, tá? Então pode até ter umas porradinhas na cotação de vez em quando, mas não é uma das tops da bolsa para você se tornar sócio. Então, análise bem rápida da EMMX, 4ª e Médio do 2016, lembrando que caso você queira ter acesso a todos esses dados de forma gratuita, e ainda aprender a analisar ações dessa forma, clica aqui no card ou na descrição do vídeo, se cadastra lá para poder ter acesso a tudo isso, e ainda receber por e-mail um conteúdo diferenciado de como investir em ações em 7 simples passos. E, se gostou do vídeo, dá um joinha, se não for inscrito no meu canal, se inscreve aí agora, e qualquer dúvida, deixe um comentário aqui embaixo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.